Olá, babies! Bem-vindas a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos um vídeo das prendinhas que eu recebi neste Natal. Por isso, se quiserem saber quais foram as prendas, é só continuarem a assistir. Bem, antes de começarmos a ver as prendas, que eu não quero que o vídeo fique muito grande, ainda é alguma coisinha, não é nada, por ali a lei, mas ainda tenho aqui umas coisinhas para mostrar. Antes de mais, eu quero-vos pedir desculpa por esta minha voz linda e maravilhosa. Eu estou louca, quem me segue no Snapchat sabe que eu tenho andado assim e eu ainda não estou melhor, mas ou eu esperava ficar melhor e não gravava este vídeo antes do fim de ano, ou eu gravava mesmo assim, que é o que eu estou a fazer, porque eu não queria gravar este vídeo em janeiro, eu queria gravar agora, antes do ano acabar, porque o Natal foi agora, há uns dias. Mas sem mais conversas, já pedi desculpas e tal e coisa, vamos passar às prendas de Natal. Bem, em primeiro eu vou-vos mostrar a minha prenda antecipada de Natal. Como, acho que foi dia 19, que foi o Black Friday e o meu namorado deu-me uma prenda antecipada. Ele aproveitou o Black Friday e comprou-me um telemóvel muito bonito. Porque estava numa promoção fantástica e além do mais, ele tinha dinheiro para descontar no cartão da FNAF. Porque eu faço um grande uso do telemóvel para as redes sociais e o meu outro telemóvel, bloqueava às vezes um bocadinho, ele quis-me comprar um que fosse um bocadinho mais rápido. Portanto, ele ofereceu este Away e ele é fantástico, é super bonito. Eu adorei esta prenda de Natal antecipada e agora já posso ir ao Snapchat e fazer aquelas brincadeiras que o meu outro telemóvel não dava e este já dá. Então, estou super satisfeita com o meu novo telemóvel. Outra coisa que ele me ofereceu foi este enrolador de cabelo. Eu queria um porque eu faço os meus caracóis com a presta e então ele ofereceu-me este. Ele ainda me deu esta caixa, também mimosa, também mimosa de chocolates. Esta caixa tem lá uns chocolates com a Minnie e comigo e eu adoro esta caixa. Então, eu depois de comer os chocolates todos, depois de os comerem, eu vou guardar a caixa. Agora vou passar às prendas que eu recebi da parte dos meus pais. Os meus pais normalmente dão-me roupa, calçado, basicamente aquilo que eu preciso. Eu preciso sempre de roupa, dá-me a ver. Mas, de vez, ofereceram-me, vou começar, ofereceram-me este lenço, muito bonito e muito quentinho. Ele é de Stradivarius, acho eu. Eu acho que sim, que é de Stradivarius. Ai, que eu agora não encontro outra ponte. Ofereceram-me também uma camisola da Stradivarius, que ela é assim, tem aqui tipo o cabezal. E depois aqui é tipo, não sei como é que se chama, não estava a falhar ou não. Ela é assim, calma, é muito gira. E eu adorei a camisola. Deram umas calças a imitar o cabezal. Estas são da calzedónia. E elas são assim. Todas em cabezal. Eu tenho umas em cabezal, mas é a parte da frente e a de trás, é normal. E elas são assim. Têm aqui um fechazinho. Não sei se conseguem ver. E elas ficam tão bem. Vocês estão bem a ver. Comeu-me giras. E os meus pais ofereceram uma coisa que eu queria bastante. Eu já andava atrás de umas botas, assim, há imenso tempo. Que é as botas estilo over the king, que são aquelas que vão acima do joelho. E eu fui um dia ao CSI com a minha mãe. Só pelo tamanho da caixa eu percebi o que era. Elas são muito compridas. Ai, são tão lindas. São assim. Elas são assim, super compridas. São lindas e maravilhosas. Com esta cor bege, assim, mais escuro. Aqui atrás têm este, esta ataca e esta vivelazinha. Tem aqui uns detalhes. A sério, elas ficam tão bem. Eu adorei na altura. Só que a licença é a minha mãe. Ah, mas vamos esperar pelos sal. Sim, porque eu não faço questão de ter de comprar muita coisa no Natal. Porque depois vêm os saltos. Tipo, não há necessidade. Eu disse à minha mãe, ah, eu vou esperar pelos saltos. Mas não, ela não esperou. E ofereceu, mas eu tô linda. Adorei. Adorei. Uma prima minha e uma tia ofereceram porque, como eu, para o ano, vai haver sim umas mudanças na minha vida, em que eu vou crescer de casa, não é? Ah, elas quiseram-me oferecer algo para o meu enchuval, não é? Por assim dizer. Ela deu-me assim, este conjunto de toalhas de banho. Não sei se conseguem ver. Isto é gigante. Isto é gigante. É assim, cor de rosa e branco. E eu adorei mesmo. Ah, ela tem brotão. Ah, eu tenho. Agora, como qualquer dia vais ser de casa, a gente vai te dar coisas para casa. Espero que não te importes. Não me importo. Eu adoro estas prendas de coração e adorei este conjunto de toalhas de banho. Ou me dá muito jeito. Tenho aqui uma que os meus cunhados me ofereceram, que foi muito sexy. Um programa sexy. Foi esse robe de cetim preto. Ele é da H&M. Ele é assim, cetim, fininho. Mais que para o verão, assim, meia manga. E ele é muito giro mesmo. Eu gostei muito também. Ai, mais do que aqui. Com outro casal amigo. Deram-me. Eles deram-me uma prenda a mim. E outra ao meu namorado. E outra para os dois. Para a casa também. A mim deu-me um body lotion à Avon. Ele é assim, gigante. Tipo, tem 400 miligrares. Ele é gigante. Estão a ver? Gigante. E é de glicerina. Ai, ele cheira muito bem. Deu-me também. Deu-me outro body lotion. Para todo o corpo também. Mas assim, neste boiãozinho. Muito chique. Este é uma edição de Natal. E deu-me também da mesma gama para as mãos. E eu gostei muito. Eu adoro cremes. Portanto, está ótimo. E depois deu-me um miminho para a casa. Não é verdade? Isso eu espero que esteja focado. Que eu vou esta caixa. Que tem lá dentro. Duas canecas. Uma assim. Para vermos o café. E outra assim. E depois os pratinhos, não é? A sério, eu adorei a caixinha. A caixinha vai-me ser útil, como é óbvio. Eu vou meter, não sei o que é cá dentro. Bolachas ou coisa assim do género. Mas vai ser útil também para a minha casa. E hoje recebi uma prenda também. Que eu gostei muito, muito também. Ali eu gostei de tudo o que eu recebi. Tipo tudo, não é? Que é este conjunto de maquilhagem. Isto é de uma marca muito especial. Especial porque eu tive o prazer de trabalhar com esta marca. É uma marca mineral. E com uma qualidade que vocês não estão bem a ver. Top. Mas top. Então. Isto traz. Meu Deus. Isto vem assim. Tão lindo. Ai Jesus. Isto traz um lápis, uma sombra. Um. Uma sombra em creme. Um batom. Um blush. A sério, estes produtos são mesmo muito bons. Têm uma cobertura fantástica. As bases em pó. Têm uma cobertura excelente. Duram imenso tempo. Ela é mesmo muito boa. Eu já experimentei quase os produtos todos. Mas meus, eu ainda não tinha. Então, uma querida amiga minha ofereceu-me. Que é uma pessoa que é uma pessoa que é a vendedora cá em Portugal desta marca. Porque acho que não há mais ninguém. Não tenho a certeza do que estou a dizer. Mas, eu acho que é assim. Recebi também chocolates. Sim. Quando vem gente da Suíça, o que é que traz? Chocolate. E eu agradeço. Porque eu adoro chocolates. Mas pronto. E houve uma sobrinha do meu namorado. Que também nos deu uma coisa. Só que eu não vou mostrar. Porque é algo que eu vou usar no casamento. Mas não é para mim, para eu usar em mim. É uma coisa que vai fazer parte da decoração, entre aspas. Que eu adorei. Foi uma prenda super, hiper, mega especial. Mas eu não quero mostrar aqui, para já. Posso eventualmente, depois mostrar, fazer um vídeo de certas coisas que eu comprei para decorar, para usar no casamento. E posso até mostrar isso. Mas eu agora não quero mostrar. Mas eu adorei mesmo de coração. Supostamente essa prenda não era para me dar agora. Para nos dar. Porque foi para mim e para o meu noivo. Não era para nos dar agora, no Natal, para dar noutra altura. Mas eu acabei por falar demais. Não é? Quer dizer que ia mandar fazer. E ela, a Felita, foi buscar e disse. Não faças. Que eu já tenho aqui para ti. Mas... E eu adorei. Eu adorei. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Se houve alguma coisa que vocês receberam igual a mim. Se houve alguma coisa que vocês queiram saber de onde é que é. Eu acho que disse quase tudo de onde é que era. Eu penso que sim. Mas qualquer detalhe, podem perguntar nos comentários. Preços é que não vai resultar. Porque obviamente que eu não sei os preços das coisas. Mas é isso, meus amores. Se vocês gostaram deste vídeo... Ai. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o vosso gosto. Subscrevam o canal. E... Beijinhos. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.